Beto Barbosa, um dos cantores mais populares do Brasil. 40 anos depois, ele voltou ao local onde nasceu e viveu momentos difíceis antes da fama. Ninguém tinha dinheiro, ninguém era rico, mas a gente era feliz, muito feliz. A infância simples com a mãe e a irmã. O Beto sempre dizia, um dia eu tiro a minha mãe e a minha irmã dessa vida. Um dia eu tiro e ele conseguiu. O reencontro com a professora que o ensinou a ler e a escrever. E uma curiosidade, por que o maior sucesso de Beto Barbosa teve origem em um cemitério? Mais uma missão para o anão Marquinhos e a morte. Será que eles conseguiram uma foto com o Wesley Safadão? Um final feliz para a história da garotinha de 11 anos que comoveu a internet ao ajudar a família fazendo unhas da vizinhança. No palco, essa menina terá surpresas inesquecíveis. É neste domingo às 11 da manhã, no horário brasileiro de verão. É neste domingo às 11 da manhã, no horário brasileiro de verão.